A CIDADE NO BRASIL Nós sumimos por um bom tempo. Mas não importa o que aconteça, a galáxia ainda precisa dos seus guardiões. Olá, viemos em paz. O que é isso, Drax? É sério, cara? Não, não, não! Não se esqueça... de onde nós viemos. Estivemos fugindo... nossa vida inteira. Kate, eu cansei de fugir. A CIDADE NO BRASIL Vamos todos voar juntos. Uma última vez. Para a eternidade. Aquele céu lindo. Nós somos... DROX! Vamos matar todo mundo no caminho. Não vai matar todo mundo. Algumas pessoas... Não vai matar ninguém. Só uma pessoa, um cara idiota que ninguém ama. Agora ficou muito deprê. DROX! DROX! Obrigado.